Pai, uma vez mais nós levantamos a nossa voz, o nosso coração a Ti e nós oramos para que a Tua graça e a Tua unção fluam nesta manhã, neste lugar. Nesta manhã nós tomamos autoridade e nós levamos cativo todo o pensamento e toda a altivez de espírito que se levanta contra a Tua Palavra, Senhor. E nós declaramos cada mente liberta e cada coração receptivo para receber a Palavra e colocá-la em prática. Nós oramos e nós estamos seguros em Deus de que Tu farás muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos para a glória do Teu nome e para a nossa benção. Amém. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Ora, nós temos vindo a falar sobre o domínio, o ano de 2019, é o ano em que Deus nos tem falado sobre o domínio. Nós fomos criados para dominar e nas últimas semanas nós temos falado um pouco sobre o domínio, como é que nós podemos dominar na Terra e estamos a falar de que o melhor exemplo de nós podermos dominar na Terra ou como é que nós podemos dominar na Terra é seguir o exemplo de Jesus. E no dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre como é que nós podemos usar a autoridade que nós temos para vencer as doenças, as enfermidades. Um dos grandes problemas, escute isto com atenção, um dos grandes problemas do corpo de Cristo na Terra não tem a ver com a falta de oração. Todos nós oramos, todo o corpo de Cristo ora, uns mais, outros menos, uns são mais disciplinados do que outros, mas todos oram. O grande problema do corpo de Cristo não é, de certa forma, a falta de oração, é o estilo de oração que o corpo de Cristo faz, que não produz resultados. Muitas vezes as pessoas quando oram, oram em desespero, eles estão desesperados, eles estão a clamar, eles clamam a Deus, eles choram, eles estão na presença de Deus à procura de que Deus faça alguma coisa em relação ao seu problema. E nós esquecemos de que Deus já colocou em nós a autoridade para nós dominarmos. Há coisas que nós temos que orar, nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Irmãos, sabem, quando Moisés estava a clamar, estava a ser perseguido lá pelo exército dos egípcios, e ele estava a conduzir o povo, e agora estava ali diante do Mar Vermelho, e ele clamava a Deus, Deus disse, Oh, Moisés, tu estás a fazer a coisa errada. Usa a palavra, e usa a vara que está na tua mão. E Moisés usou a palavra, e Moisés usou a vara, e o mar se abriu, e o povo passou. No dia de hoje, nós não precisamos de uma vara, mas nós precisamos da palavra, e nós precisamos do nome de Jesus. Amém? Ele é a nossa autoridade. Aleluia! Por isso, muitas vezes, em vez de nós gastarmos as nossas energias, a horária, e a buscar a Deus, e a pedir a Deus as coisas, aquilo que nós temos que fazer é ordenar-se. Aquilo que temos que fazer é exercer o domínio sobre as circunstâncias e sobre as situações. A Bíblia nos diz, Jesus declarou, a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Diga lá, Jesus tem Toda a autoridade no céu e na terra. Mais uma vez, Jesus tem Toda a autoridade no céu e na terra. E é interessante, nós vemos que depois de Ele fazer esta afirmação, Ele faz algo muito interessante, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Com toda a autoridade que Ele tem no céu e na terra, Ele nos envia a nós para nós termos essa autoridade. Sabe a onde? No céu e na terra. Amém. Por isso é que a Bíblia diz que aquilo que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Ou seja, o céu submete-se, ouça isto com ouvidos de ouvir, o céu submete-se àquilo que nós ligamos aqui na terra. Deus tem prazer nisso. Ouça, Deus não fica nada aborrecido de fazer com que todas as hostes celestiais submetam aquilo que nós ligamos, às ordens que nós damos, à instrução que nós trazemos à terra, à autoridade que nós revelamos aqui na terra. Deus, na realidade, até está à espera que nós façamos isso muito mais vezes. Amém? Todos nós dizemos que para Deus nada é impossível. E é sempre tão bom quando nós chegamos a Deus com este reconhecimento, com esta atitude no nosso coração de que para Deus nada é impossível. Mas a história não acaba aí. Jesus falou para ti, para vós, nada vos será impossível. Então a história não fica só a dizer que para Deus nada é impossível. a história continua dizendo que para nós nada é impossível. Obrigado por esse amém aí, um amém forte. É bom nós sabermos que nós temos a autoridade de Deus para exercer o domínio aqui na terra. Nós temos lido alguns textos base e eu vou ler novamente e eu vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia, para prestar atenção em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 diz assim a palavra de Deus no versículo 7 e 8 e indo pregai dizendo o reino dos céus está próximo curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demónios de graça recebestes de graça dai. Amém. No versículo 40 diz assim quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Quem vos recebe a mim me recebe. Era Jesus que estava a falar e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quando Jesus após a ressurreição apareceu diante dos discípulos eles tinham as portas fechadas estavam trancados lá no cenáculo Jesus apareceu no meio deles e diz assim paz seja convosco. Diga comigo paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou diga assim como o Pai me enviou eu vos envio a vós. Aleluia. Então quem vos recebe a mim me recebe quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quando nós vamos e as pessoas recebem aquilo que nós transportamos estão a receber Jesus e da mesma forma como o Pai envia Jesus ele nos enviou a nós ou seja quem nos recebe a nós também recebe a Deus. E é bom nós estarmos seguros disto aqui na terra. É bom nós sabermos que nós temos o domínio e a autoridade de Deus para vencer todas as circunstâncias todas as adversidades toda a sorte de problemas toda a sorte de ansiedades de doenças e de enfermidades Deus nos deu a capacidade e a autoridade para nós vencermos. E é bom no dia de hoje nós pensarmos um pouco sobre isso. Como é que nós podemos vencer a doença? Como é que nós podemos vencer as enfermidades que vêm até à nossa vida? Nós não estamos livres de que alguma enfermidade venha ter connosco mas nós estamos livres de carregar essa enfermidade para toda a vida. Eu vou repetir nós não estamos livres que a enfermidade venha ter connosco mas estamos livres que essa enfermidade fique connosco para toda a vida. Porque Deus já garantiu que Ele é a nossa cura. Ele é a nossa cura. Uma história na Bíblia e eu vou pedir aos irmãos para abrirem Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 e diz assim a palavra de Deus nós sabemos que Jesus depois de ter saído do barco e depois de ter expulsado os demónios já falámos isto na outra vez Ele foi abordado por um homem por um dos principais da sinagoga cujo nome era Jairo aquele homem era um homem de muito boa reputação vamos dizer que era um VIP nos nossos dias uma pessoa importante uma pessoa com estado social e aquele homem chegou a Jesus e clamou a Jesus para Jesus ir a casa dele pois a sua filha estava doente mas a história que nós vamos focar-nos nesta manhã está no versículo 25 que diz assim certa mulher diga lá comigo certa mulher não diz o nome dela não diz o estado social dela não diz as pessoas com quem ela se relacionava até porque na realidade ela não podia ter muitos relacionamentos por causa da condição dela não diz a família que ela pertencia certa mulher uma desconhecida alguém que era conhecida não pelo seu nome mas pelo problema que carregava há pessoas nos dias de hoje que não são conhecidos pelo nome são conhecidos pelo problema que carregam se há um pobre que está todos os dias na mesma esquina as pessoas passam não sabem o nome mas quando querem falar dele vão dizer aquele pobre que estava ali naquela esquina certo então é um desconhecido não tem relacionamentos mas é conhecido pelo problema que carrega e esta mulher era uma mulher que era conhecida pelo problema que ela carregava uma mulher sem importância e certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia diga lá comigo 12 anos os irmãos já sabem que eu não não dou assim tanta tanta ênfase à numerologia bíblica mas a numerologia bíblica tem o seu significado o número 12 significa governo ou seja aquela mulher há 12 anos estava a ser governada por uma doença há 12 anos aquela mulher ouvia constantemente ou melhor era bombardeada constantemente como imunda como incapaz sem respostas sem solução sem ter uma resposta para a sua situação e para o seu problema 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e dispendido tudo o que tinha sem contudo nada aproveitar pelo contrário ainda pior ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste e dizia a ela se tão somente tocar nas suas vestes sararei e imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo e Jesus conhecendo que de si mesmo sair a poder voltou-se na multidão e perguntou quem me tocou? e responderam-lhe aos discípulos vês que a multidão te aperta e dizes tu quem me tocou? porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse filha a tua fé te salvou vai em paz e se curada deste teu mal amém nós vamos falar um pouco sobre esta história mas eu gostava que nós pensássemos um pouco na maneira de Deus agir o nosso Deus ele é um Deus de princípios repita comigo Deus é um Deus de princípios então quando Deus age Deus age de acordo com os princípios que ele estabeleceu quando nós temos um bebê por exemplo na família o casal tem determinados princípios tem determinado vamos pôr assim entre aspas um programa de vida mas quando nasce o bebê os princípios alteram-se há outros princípios que são aplicados começa com a gravidez logo algo que fica alterado algo que tem que se modificar quando uma pessoa está em casa do pai tem princípios da casa do pai quando casa tem os princípios da sua própria casa tudo é gerido tudo é governado por princípios tudo é conduzido por princípios e quanto mais de Deus ouça quanto mais de Deus tivermos na nossa vida mais princípios mais princípios divinos nós vamos ter a gerir-la vamos deixar de gerir a vida ao nosso sistema ao nosso jeito à nossa vontade segundo o que nós pensamos porque quanto mais de Deus nós tivermos na nossa vida mais dos princípios divinos nós vamos ter e colocar em prática e à medida que nós colocamos em prática os princípios divinos nós vamos receber os benefícios desses princípios amém uma pessoa que tem negócios coloca princípios no seu negócio o negócio até pode ser idêntico ao outro mas tem princípios cada um gera o seu negócio de acordo com os princípios que estabelece quando Deus criou as árvores quando Deus criou as plantas quando Deus criou a relva quando Deus nos criou quando Ele fez a obra da criação Deus colocou princípios que garantissem o futuro quando Deus quer uma árvore no dia de hoje Deus não vem lá do céu à terra e fala com aquela voz do trovão árvore nasce quando Deus quer relva Deus não vem e diz relva fica aqui não Deus não faz isso porque quando foi criado lá no início Deus colocou ouça Deus colocou de acordo com os seus princípios a capacidade de reprodução capacidade de semente para que o futuro fosse assegurado então o futuro ouça bem o futuro está na semente que é colocada em nós eu vou repetir o futuro das árvores está na semente que Deus colocou na origem o futuro das flores das plantas dos animais do homem está na semente que Deus colocou na origem então o nosso futuro está na nossa semente diga comigo o meu futuro está na minha semente mais uma vez o meu futuro está na minha semente ó eu vou ponha a mão aí na sua barriga que é aqui o lugar do nosso espírito amém por isso é que uns tem barriga maior que outros porque tem um espírito maior também vamos lá ponha aqui a mão e diga assim o meu futuro está dentro de mim mais uma vez o meu futuro está dentro de mim creia nisso creia nisso quando Deus nos criou Deus colocou em nós semente de futuro assim como Ele colocou a semente nas árvores que se reproduzem Ele colocou em nós essa semente do futuro garantidamente nesta manhã há sementes há sonhos que estão dentro de nós há visões ouça bem há ministérios há propósito há há revelação que está à espera de dar à luz porque ainda está cá dentro mas é isso que garante o nosso futuro não permita que alguém tenha ousadia de dizer que é muito novo ou que é muito velho não permita que alguém tenha ousadia de falar à sua vida para impedir a semente que Deus colocou no seu coração os sonhos as visões os desejos que estão dentro do seu coração não nasceram por acaso foi Deus que aí colocou o sonho de grandeza todos nós sonhamos com grandeza há pessoas que durante o tempo da sua aflição eles dizem não foi isto que eu sonhei o tempo da aflição o tempo da pobreza o tempo da escassez o tempo da doença o tempo da dificuldade as pessoas não há ninguém que sonhe com isso mas as pessoas sonham com grandeza com bem-estar com paz com segurança com vitória é com isso que as pessoas sonham por quê? porque esses são os sonhos de Deus para o homem Deus colocou esses sonhos de grandeza em cada um de nós por vezes as circunstâncias da vida levam a adormecer esses sonhos a apagar essa semente e nós começamos a criar uma história de vida na qual nós acreditamos na qual nós queremos e há pessoas que adotaram uma história de vida de incapacidade adotaram uma história de vida de problemas dificuldades de dependência e eles não conseguem ver mais além eles não conseguem ver a grandeza que está diante deles a solução que está diante deles nós temos a história de um homem paralítico 38 anos ouça bem 38 anos não são 38 dias é 38 anos um homem paralítico junto ao tanque de Betesda que era chamado Betesda que traduzido é lugar da misericórdia 38 anos aquele homem naquele lugar 38 anos aquele homem adotou uma história de vida eu estou incapaz eu não posso eu não consigo ele estava lá no lugar de receber misericórdia mas ele estava preso na sua história e quando Jesus chegou à vida daquele homem Jesus perguntou-lhe tu queres ficar são? e se eu posso imaginar a conversa daquele homem claro que eu quero ficar são eu venho para aqui todos os dias há 38 anos que eu estou aqui há 38 anos que eu estou aqui para mudar esta situação mas sabes eu não tenho ninguém que me coloque lá aquele homem acreditava naquela história a história da incapacidade a história de que não tinha quem o ajudasse deixe-me dizer se ele era paralítico seguramente alguém o ajudava a chegar àquele lugar ou não? ou então se ele chegava lá nem que fosse aos rebolões mas ele chegava lá e eu posso dizer aos irmãos que em 38 anos seguramente ele já podia ter rebolado para chegar até ao tanque aquilo que limitava aquele homem não era a sua deficiência aquilo que parou aquele homem foi a história na qual ele acreditou eu não posso eu estou aqui eu vejo os outros os outros vão primeiro que eu os outros são abençoados os outros é que são curados os outros é que têm recebem a misericórdia de Deus mas eu não muitos cristãos nos dias de hoje estão amarrados na sua história a bênção é para os outros eu vejo os outros a ter sucesso eu vejo os outros a progredirem as coisas só acontecem na vida dos outros e há tempo demasiado que estão a carregar uma história de incapacidade porque eles acreditaram nessa história como sendo verdade nesta manhã nesta manhã nesta manhã eu sei que sei que sei que tenho a palavra de Deus para mim e para vós é dia de mudar a nossa história essa história que nós acreditamos anos demasiados está cega é uma história que está cega ou isso a mãe está cega creia nisto esta manhã essa história de doença essa história de incapacidade essa história de pobreza essa história de que não pode essa história que não concede é uma história que não pode fazer é uma história que está cega falo com pessoas que já passaram pelo lugar onde o irmão está eles vão se rir do lugar onde você está porque eles já passaram por lá alô nós próprios somos assim às vezes estamos a lembrar coisas do passado momentos difíceis histórias complicadas que nós passamos e horrímo-nos porque passámos por elas nesta manhã nós declaramos em nome do Senhor Jesus que a história a história negativa na nossa vida a história que nos amarrou a história que nos cegou tempo demasiado no dia de hoje acaba nós começamos a crer numa nova história aleluia é uma nova história e nós aprendemos com esta mulher ouça é a história desta mulher vamos aprender com esta mulher a criar uma nova história na nossa vida esta mulher ouça eu não sei quanto tempo esta mulher não podia dar um beijinho às amigas não podia dar um aperto de mão aos homens não podia tocar no que quer que fosse 12 anos com fluxo de sangue gastou toda a sua fortuna o dinheiro não ajudou ela andou de médico em médico os médicos não ajudaram ela seguramente tomava medicamentos os medicamentos também não ajudaram provavelmente até foi internada no hospital o hospital também não ajudou e ouvia tu és imunda tu és imunda ouvia a voz da lei ouvia a voz da religião não toques em ninguém não toques em ninguém afasta-te das pessoas tu és imunda a lei não ajudou a religião não ajudou era uma história de incapacidades era uma história muito complicada que esta mulher vivia ela procurava arranjar um lugar onde alguém lhe receitasse alguma coisa para ela experimentar o livramento na sua vida mas um dia a história dela mudou porque ela ouviu que Jesus ia passar lá diante dela e quando ela ouviu que Jesus ia passar pelo lugar onde ela estava ela relembrou-se daquilo que estava escrito esta mulher sabia a lei esta mulher sabia aquilo que a lei dizia para não tocar em ninguém porque se ela tocasse em alguém esse alguém ia ficar imundo essa mulher sabia que tinha que viver à margem da sociedade mas ela ouviu aquilo que estava escrito para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça escuto com ouvidos de ouvir trazendo cura em seu mando aleluia para vós que temeis o nome do Senhor não importa a história que está a viver agora não importa a circunstância que está a viver no dia de hoje mas para vós nascerá o sol da justiça isto está escrito em Malaquias capítulo 4 versículo 2 para vós nascerá o sol da justiça dia comigo trazendo cura em seu mando em algumas traduções dizem suas asas em outras traduções dizem sua extremidade e aquela mulher que conhecia a lei que conhecia a palavra que temia o nome do Senhor uau a religião não a tinha ajudado a lei não a tinha ajudado o dinheiro não a tinha ajudado ninguém a tinha ajudado ela sabia ela sabia no seu homem interior que ela era fraca ela sabia o problema que tinha ela sabia a dificuldade que ela tinha que enfrentar no seu dia a dia ela sabia que estava a sangrar oiça e aquilo era algo horrível para ela aquela mulher vivia em total desespero sem solução sem resposta sem criticada por todos mas naquele dia ela descobriu que havia uma semente diferente no seu homem interior para mim nascerá o sol da justiça porque eu temo o nome do Senhor e a cura diga comigo e a cura está no seu manto a cura está na sua extremidade e aquela mulher começou a rejeitar a história do passado a história do passado diz-lhe tu não podes tu não consegues tu és uma infeliz tu és uma imunda tu não tens comunhão com ninguém tu não podes chegar ao pé de ninguém os médicos já não têm resposta para ti a religião odeia-te a lei coloca-te a caminho da morte vais morrer vais morrer mas uma nova história começou a gerar no coração daquela mulher e aquela mulher começou a declarar a bíblia diz constantemente incessantemente ela declarava se tão somente eu tocar na orla no manto na extremidade eu vou ficar curada eu vou ficar curada se tão somente por um lado vais morrer por outro lado és imunda por outro lado não há solução para ti mas dentro dela a semente nela se tão somente eu tocar na orla do seu vestido a história daquela mulher mudou quando ela pôs cá para fora a semente e ela passou a ter uma história diferente uma história de glória a história daquela mulher deixou de ser a mulher com fluxo de sangue a mulher separada a mulher a caminho da morte e passou a ser a mulher curada a mulher abençoada uau seguramente a mulher é próspera porque se ela conseguiu gastar a sua fortuna se ela gastou a sua fortuna quando era imunda é porque mesmo imunda ela tinha condições para ter uma fortuna muito mais ela ia adquirir a fortuna com saúde com vida com força com vigor ela mudou a história da sua vida se tão somente eu tocar na orla do seu vestido sabe como é que nós acabamos com a história velha falando da nova nenhuma história velha acaba enquanto nós nos mantivermos a falar dela a história velha acaba quando nós começamos a falar ou seja quando começamos a falar de uma história nova podemos ainda não ver a mulher já falava sem ver a mulher já falava sem experimentar a mulher já falava sem ter recebido aquela noção que a curou instantaneamente mas ela falava ela deixou de falar na velha história no dia de hoje há uma história nova dentro de nós há uma história de vida não falo doença não falo pobreza às vezes nós estamos tão cansados às vezes ficamos tão desencorajados quando vemos as circunstâncias à nossa volta as adversidades se levantam e parece que vem tudo contra nós parece parece até parece que Deus nos abandonou alô às vezes na nossa velha história temos ousadia de chegar a Deus mas por que eu senhor por que eu por que comigo no dia de hoje deixe-se os porquês e comece a declarar para quê para quê para que isto aconteceu comigo e eu vou responder para que a glória do senhor se manifeste na sua vida é para isso não é por quê é para quê a glória de Deus se manifesta na nossa vida há uma história nova há um tocar novo ouça bem aquela mulher ela começou a declarar se tão somente eu tocar se tão somente eu tocar ela anulou a religião ela anulou a lei ela anulou a imundície ela anulou tudo aquilo ela sabia que as pessoas em quem ela tocasse essas pessoas iam ficar imundas mas ela pôs tudo isso para trás ouça bem pôs tudo isso para trás ela não deu crédito tão pouco a que Jesus estava a passar naquele lugar para ir a casa de Jairo aquele homem tão importante que ao som da sua voz podia mandar matá-la ela caiu dentro dela se tão somente eu tocar se tão somente eu tocar se tão somente eu tocar porque ela baseou-se na palavra e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus ouça a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e nós já sabemos que esta expressão palavra de Deus no original é ramata a Cristos a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo a palavra de Cristo habita em vós abundantemente no meio da luta no meio da prova no meio da dificuldade no meio da angústia ouça até no meio da enfermidade a palavra de Cristo vem sobre a nossa vida para nos sarar vamos libertar a semente que ele colocou em nós amém vamos libertar aquilo que ele colocou cá dentro talvez se calhar até precisamos de dizer adeus para tirar a cegueira dos nossos olhos vou terminar com este pensamento Eliseu estava descansado e diz-nos a Bíblia que o seu servo se levantou pela madrugada e quando saiu à rua viu o exército dos ciros acercarem a cidade de Otã cheio de carro cheio de cavalos e o homem ficou angustiado e veio ter com o profeta e o profeta fez uma oração simples não temas porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele mas o homem não via nada que ele estava cego nesta manhã se há cegueira por causa da circunstância que atravessa em nome de Jesus começa a ver ó pai eu peço que tu tires a cegueira tira-lhe a venda dos olhos para que ele possa ver e ele começou a ver que ao redor dele estavam carros de fogo cavalos de fogo em muito maior número quando nós conseguimos ver que Deus está do nosso lado ouça bem quando conseguimos ver que Deus está do nosso lado não há circunstâncias não há doença não há adversidade não há problema ouça não há miséria que possa resistir-nos porque Deus está do nosso lado são os melhores trabalhos são os melhores empregos são as melhores promoções ouça são os melhores patrões são os melhores empregados eu creio eu creio eu creio que há patrões aqui hoje são empregados mas há uma história nova esta manhã na sua vida fale isso comece a ver não olhe para o momento não olhe para a circunstância do momento a nossa circunstância do momento no dia que se chama hoje 24 de março para nós hoje é dia de livramento hoje hoje nós falamos nós tocamos nós recebemos ouça não é amanhã é hoje é hoje é hoje a mulher tocou e diz a Bíblia imediatamente diga lá comigo imediatamente instantaneamente Jesus parou quem me tocou no dia que se chama hoje nós precisamos chegar a ele por ele tocar deixe-te andar à procura de tocar nos outros a depender dos outros a viver à conta dos outros quando eu digo viver à conta é das orações não é viver à conta de financeiro mas é a depender das outras pessoas no dia que se chama hoje levante-se e se tão somente eu tocar se tão somente eu tocar não é o outro cá por mim é que há muitas pessoas que estão à espera que sejam os outros a tocar por eles se tão somente eu tocar ficarei curada Jesus parou quem me tocou quem me tocou e aquela mulher ainda vivia ouça ainda vivia pela velha história ela precisava de ouvir também da parte do seu senhor um novo rumo para a vida dela diz que é temorizada com medo ela diz fui eu fui eu e Jesus dá-lhe um novo trato ó filha ó filha a tua fé te salvou ó filha a tua fé te salvou e sabe entre os casos Jesus dizia estás curada vai e não peques mais mas naquele momento Jesus não disse para a mulher pecar ou deixar de pecar ele disse a tua fé te salvou ser curada desse teu mal aquela mulher temia a Deus aquela mulher procurava fazer as coisas de Deus ela precisava de uma nova história na vida dela no dia que se chama hoje nós fizemos uma história nova Deus nos deu domínio Deus nos deu autoridade Deus nos deu autoridade para nós colocarmos cá fora a semente que ele colocou dentro de nós fale isso declare isso diga comigo o meu futuro está na semente que Deus colocou no meu interior mais uma vez o meu futuro está dentro de mim está na semente está na semente que Deus colocou dentro de mim então nós falamos para pôr cá fora fale vida fale vitória fale cura fale bênção fale sucesso fale restauração fale grandeza fale da glória de Deus conte os feitos de Deus não só na vida dos outros mas na sua própria vida é tempo de nós escrevermos um novo livro da bíblia amém amém o livro de atos dos apóstolos não termina ali é tempo de nós continuarmos a escrever esse livro com os atos que nós experimentamos cada dia é com ferros esta manhã estou a sentir isto no meu coração esta manhã o nosso irmão José deu aqui testemunho que foi roubado na sua bicicleta em nome de Jesus eu ordeno a quem levou essa bicicleta para devolver agora no nome de Jesus no nome de Jesus não tem parança não tem descanso não tem descanso vai se sentir tão incomodado tão incomodado que vai devolver nós não temos que aceitar isso é nosso a bênção que Deus dá é para nós beneficiarmos dela a cura é para nós beneficiarmos dela a saúde é para nós beneficiarmos dela e propagarmos aos outros anunciarmos quão grandes coisas o Senhor nos fez amém diga lá eu tenho domínio porque Deus me deu uma nova história eu obtenho essa nova história porque eu descobri que a minha velha história estava cega agora eu creio numa nova história de sonhos de visões de propósito que Deus colocou no meu homem interior amém por isso eu declaro cada pessoa curada aqui eu declaro cada pessoa liberta eu declaro promoção ouça promoção na vida de cada pessoa neste lugar eu declaro novas oportunidades de trabalho eu declaro no nome de Jesus que a grandeza de Deus alcança o vosso coração e deixam de viver limitados e dependentes da situação na qual estão no dia que se chama hoje grandeza de Deus grandeza de Deus é colocada em cada coração amém amém Deus que é em pé o que é 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 o que Pai, nós declaramos nesta manhã que assim como aquela mulher, ela soube aquilo que lhe tinha acontecido, nós sabemos agora aquilo que nos acontece. Nós sabemos agora que a semente de grandeza, a semente de capacidade, de vitória, que nos torna mais do que vencedores, brota no nosso coração agora. E nós recebemos agora, nós tocamos em ti agora e nós recebemos de ti agora. Tu paras, tu paras e olhas para nós e tu dizes, filho, vai em paz, vai em paz, é concedido conforme o desejo do teu coração. Nós já sabemos isto, Pai, no dia que se chama hoje. Amém. Diga comigo, eu recebo. Diga com convicção, eu recebo. Amém. Amém.